Saudade de tu, meu desejo, tô com saudade do beijo e do mel, tô com teu olhar carinhoso, teu abraço gostoso, passear no teu céu. É tão difícil ficar sem você, teu amor é gostoso demais, teu cheiro me dá prazer, quando eu tô com você, tô nos braços da paz. Tô com saudade de tu, meu desejo.